Olá, sejam bem-vindos, sou Julio Guimarães e estou no canal Bonsai Arte. Bom, hoje não tenho aqui nenhuma planta, mas eu tinha um vídeo programado para hoje. Só que o que acontece, tenho recebido imensas mensagens todos os dias. Mas quando eu digo, é todos os dias mesmo, ok? A perguntar em julho, eu comprei um bonsai, comprei-me um bonsai na tua loja há dois meses, ele está a crescer todo, como é que eu faço, como é que eu não faço, comprei numa outra loja, é igual. Bom, o crescimento é sempre o mesmo. Deixa-se crescer um bocadinho e vai-se cortando a moldar, ok? Pronto, eu hoje trouxe estas pequenas que eu tenho aqui em casa. Estas duas são do hotel de bonsai que tenho aqui. Ou seja, são clientes que vão de férias, por exemplo. Deixam comigo os bonsais, duas cuidados todos e quando eles chegam de férias eu entrego, ok? Não morreu, ok? Este não morreu. Depois mais à frente eu vou explicar porque é que ele está assim ainda. Fora isso, vai ser um videozinho bonito. E bonito, bonito. É agora passar a vinheta. Primeiro alvo a bater vai ser este humus. Este foi dos meus primeiros bonsais. Já está a precisar de uma boa podazinha. Imaginemos que tinha comprado este bonsai há dois meses na loja Bonsai Arte. Eu tinha este bonsai em casa, não sei o quê. Está ao sol, tudo bonitinho. E ele já está todo assim. Ok? Problema. E agora? Eu tenho... Se vocês tiverem contribuídos podem mandar whatsapps ou pelo instagram e eu ajudo. Se não tiverem essa possibilidade ou se quiserem ser vocês mesmo a fazer é só pegar numa tesoura. Pode ser de bonsai ou sem ser de bonsai. Pode ser numa tesoura normal. O que é que vamos fazer? Tenho esta tesoura mais para vir aquele detalhe. Ok? Mas não precisa. Basta uma tesoura normal. O que é que vamos fazer? Olhar assim de frente para a planta. E vamos começar a devolver a forma ao nosso bonsai, ok? Ele vai crescer ponteiras. E vocês com essas ponteirazinhas, vocês vão proceder para trás e voltar à forma inicial. Quando é que eu devo fazer isto? Ou seja, deixem crescer as vossas plantas. Imaginem. Ponteirazinhas assim 10 cm. Vocês chegam. Ok, já cresceste 10 cm. Bora cortar. E vão fazendo assim. Não há uma ciência. Não há uma data que eu diga assim. Faça nesta altura. As plantas normalmente têm um crescimento mais acelerado na primavera. Isso posso-vos dizer. Tudo o que seja depois disso é ir aparando. Pronto. Pronto. Aqui. Basicamente. Vocês inclinam a planta para vocês. E pensam num triângulo sem o bico. Ok? Estou assim no triângulozinho. Vão assim, olha. Vocês não estão a lanjar a planta. Estão a dar mais saúde. Porque vai entrar mais sol dentro. Ok? E assim. Vai dar mais saúde aos galhos dentes. E não vão morrer. Se vocês não fizerem isto. Os galhos dentes vão morrer. E pronto. E vai. Não vai trazer saúde nenhuma a vossa planta. Os galhos que vocês vejam que estão a atravessar uns aos outros. Cortem fora. Ok? Deixa eu ver. Um cara aqui. Pronto. A Turquia está feita. A paixão. Por exemplo. Vem aqui. Já ficou logo com outra cara, certo? Pronto. Aqui. Preciso que bata um bocadinho mais sol para fechar um bocadinho a copa. Ó. Mais um bocadinho aqui. Mas também não é grave. Que gosta? Este carvalho. Vocês podiam dizer assim. Ó Júlio. Este carvalho está. Está. Mas não está. Tem este galho aqui para fora e um ao outro. O que é que eu vou fazer? Não vou mexer nele. Porque. Eu preciso que ele desenvolva mais um bocadinho. Ok? Porque todas as plantas precisam de ganhar força. E vir tudo para cima. E depois voltamos na rocada para trás. Isso é que se chama fazer bonsai. Ok? Agora vou deixar este lado virado para o solo. Pronto. Em relação a este. Já estamos na primavera. Ok? Ele não morreu. Vocês viram assim bonsai. Não se assustem. Ok? Primeiro. Vamos. Pegar. Primeiro. Eu vou pegar no telamaba. Vou chegar aqui. E vou raspar aqui um bocadinho o tronco. Com a unha. Estão a ver ali que está verde. Aqui. Ou seja. Quer dizer. Que ele não morreu. É claro. Ok? Simplesmente pode estar mais adormecido. Pode ser mais malandrinho. Não quer acordar. Não sei porquê. Eu vou dar muito sol. Ele já está ao sol. Porque está no mesmo sítio que este. Ok? Este aqui. É um ligostrinho. Este é um humus. É da mesma espécie. Que este. Este é um ligostrinho da cliente. Este é o meu. Estão a ver que duas espécies. Duas espécies iguais. Têm comportamentos diferentes. E estão no mesmo sítio. Na mesma bancada. Pronto. O que eu quero dizer com isso? Calma. Mandem fotos. O quanto antes. Porque. Se vocês deixarem passar muito tempo. A nossa planta pode estar com algum problema. E não conseguirmos chegar a tempo. Não sei o que é que se passou com ela. O que é que se está a passar com ela. Mas. Não vejo. Falta de água. Não tem. Adubação. Está bem adubada. Não tem problema nenhum. Tem o Biogold aqui dentro. Não meti o porta-adubo. Não percebo. O porquê. Mas. Vamos fazer mais uma coisa. Vamos pegar aqui o nosso. Biogold. Sim. Porque não é para o cliente ter aqui. Um bom açaio. Que eu não vou dar os debidos cuidados. Muita gente pode pensar. Ah. Tipo. Mas. Vou lá deixar. É igual. Eu trato como se fosse o meu. Ok. Coloquem sempre no sítio mais longe. Da base. Porque senão as raízes vão só se centrar aqui. E não vão espalhar pelo base. Ok. Se vocês não terem aqui. Ele vai à procura. E vai encontrar o U2 ali longe. Aqui. Os rumos. Estão feitos. As seriças. Têm um crescimento muito lento. Pronto. Se vocês tiverem interesse nesta seriça. Está à venda na loja também. Que é o código 301. Na descrição vai lá estar o link. Ou seja. Entra automaticamente. E vem o valor dela. E a descritivização dela. Pronto. Ou seja. Depende muito. Da espécie que vocês tenham. Depende se é de crescimento rápido. Se é lento. Pronto. Basicamente. Quando vocês tiverem um bom açaio. Deixem crescer 10 cm. E tal. Está feito. A nível das doações. O Bio Gold. Essa optica aqui. Bio Gold. Os mocotes. Podem aplicar um bocadinho. Mas. Cuidado. Para não aumentar o tamanho das folhas. Ok. Podem aplicar um bocadinho. Tiram fora. O mês. E no mês a seguir. Volta a colocar o mês no cesto. Mas. Agora. Noutro sítio. Ok. Pronto. Hum. O vídeo. Foi este. Espero que vocês deixarem aqui o like. Sim. Que vocês não dão a deixar o like. Nem a compartilhar com os vossos amigos. Eu gostava muito que vocês o fizessem. Hum. Hum. E pronto. É isto. Espero que tenham um bom fim de semana. E obrigado por assistirem mais um vídeo. Fui.